E aí o Gugu Brotão em Goiânia Vamos encostar numa baladinha hoje Vamos encostar numa revoadinha Pra ver as que tá na mídia Porque elas que vão tá procurando Famosa no Insta, parceria Zoom Depois da meia-noite tá off, moda avião Ela tá na pista, ninguém segura não Bebe toda, fica louca de copão na mão No camarote ela quer chamar atenção No camarote ela chama atenção Bebe todas, fica louca de copão na mão Bebe todas, fica louca de copão na mão Aqui em Goiânia tem gostosa pra caralho Aqui em Brasília tem gostosa demais Ai 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 Um dos jogadores mais caros da NBA. Famosa no Insta, parceria Zoom. Depois da meia-noite tá off, moda avião. Ela tá na pista, ninguém segura não. Bebe toda, se calou, cante tapão na mão. Lá, no camarote ela quer chamar atenção. Lá, no camarote ela chama atenção. Bebe toda, se calou, cante tapão na mão. Bebe toda, se calou, cante tapão na mão. Ai, 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 ai. Aqui em Goiânia tem gostosa pra caralho. Ai, 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 ai. Aqui em Brasília tem gostosa demais. Ai, 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 ai. Aqui em São Paulo tem gostosa pra caralho. Ai, 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 ai. Lá em BH tem gostosa demais. Ai, 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 ai O que é isso?